Mas eu tentei seguir a linha, falso moralista Queimei tudo à minha volta e não me fiz à pista Retraço o que sobra e o que é fogo de vista Arranjo uma manobra ou arranjo quem invista No futuro então recepem a metade, não cabem Todos apostam na queda, acredita, não sabem Que é correr atrás sincunha nesse campo minado Não tenho sabor da vitória, tenho corpo marcado Dá-me um filtro em algo só para esquecer que existe Deixa pintar o céu só para parecer mais triste Corta-me tragem fácil, gajo casual A tentar ser ágil no meio do vendaval Sabes que é rica não te alimenta E a gula não alimentou Só nos interessa quem ficou Eles só querem que eu seja aquilo que eu não sou Sabes que é rica não te alimenta E a gula não alimentou Só nos interessa quem ficou Eles só querem que eu seja aquilo que eu não sou Saídas são tão poucas e poucas vão cá ficar Cidade revela a sombra onde as latas são um pincel Promessas são mentira que ficam só no papel Cota tu deste tanto, não passaste aquela linha Cota tu deste tanto, no final era mentira Eles andam camuflados a bafar a nossa cena Gravata no diabo, lá da lática patina Todos falam, todos sabem, todos têm, todos usam Não era da verdade, são espermãs a dar-te fuga Só para sentir aquela brisa Mas foi tarde mais avisa Sabes que é rica não te alimenta E a gula não alimentou Só nos interessa quem ficou Eles só querem que eu seja aquilo que eu não sou Sabes que é rica não te alimenta E a gula não alimentou Só nos interessa quem ficou Eles só querem que eu seja aquilo que eu não sou Década de 80, o mesmo puto desde o berço O stress não alimenta-se, estás bem, eu adormeço Em paz, na companhia dos meus A saudade bate forte, alguém renova o adeus Fresh pack, dias de ontem, como é que o tempo voa? Amanhã já é tarde, idade deixa-me à toa Decisões, opiniões, mal entendidos, sem graça Sem bem-vindo à nova casa Sem filtro e sem truque A metafísica é mais estéril É então o que pensam A metafísica é mais estéril É então o que pensam É então o que pensam A metafísica é mais estéril A metafísica é mais estéril A metafísica é mais estéril A metafísica é mais estéril